Completamente nua na banheira, Solange e Couto surgem fotos sensuais e agita a web. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades, logo após a vinheta! A atriz Solange e Couto, a eterna dona jura da novela O Clone da TV Globo, elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar para os seus seguidores uma sequência de fotos de um ensaio fotográfico que realizou. Nos cliques postados em suas redes sociais, a artista apareceu esbanjando beleza em uma banheira, completamente sem roupa, cobrindo os seios com os braços e também com muitas bolinhas de plásticos nas cores branca e rosa. Os cliques arrasadores da atriz chamaram a atenção dos internautas que rapidamente encheram a postagem de curtidas e elogios. Tá linda demais! Disse uma seguidora. Belíssima! Escreveu outra. Nossa, que mulher gata! Falou uma fã! Perfeita! Comentou mais uma. O que vocês acharam das fotos postadas por Solange e Couto e do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like! Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima!